Olá meu querido, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal e eu peço gentilmente que não se esqueça depois de assistir o vídeo de curtir, de compartilhar. Se você puder se inscreva no canal, é gratuito, estamos aí na luta para chegar aos 100 mil inscritos, mas se você puder acionar o sininho para que você seja avisado dos vídeos que diariamente são colocados aqui, a gente agradece. Outro jeito de você estar sempre conectado aqui conosco é baixar o nosso aplicativo, porque toda vez que eu publicar um artigo no site ou lançar um vídeo novo aqui no canal, o aplicativo avisa você, tá bom? Nós estamos sempre aqui trabalhando, lutando pela verdade. Eu recebi aqui, e só estou fazendo esse vídeo por causa disso, uma acusação de um adventista com relação ao último vídeo onde eu falei e mostrei sobre o dízimo e Ellen G. White. E ele fez umas outras conjecturas que passo a ler aqui para você. Então ele diz assim, Seu Martinez, você mente sobre Ellen G. White, o nosso espírito de profecia. Ela não disse, como você inventou, que não era para orar pelos não dizimistas. Isso tem outro sentido. Também, ela nunca falou mal das outras igrejas, nem disse que eram sinagogas do diabo. Você só faz invencionices. Então, mais uma vez, eu recebo ataques, recebo afrontas de pessoas ligadas ao adventismo. E muito me surpreende esse tipo de afirmação, porque os adventistas têm acesso a todo o material de Ellen G. White. Eles não precisam acreditar no que eu estou falando. Não precisam aceitar o que eu falo aqui. Eles podem pesquisar. Tem o Ellen White Books, que é um canal em português, tem em inglês também, onde tem todas as obras delas traduzidas para o português. E lá nos Estados Unidos, tem outras que ainda não foram traduzidas para a nossa língua. Então, tudo o que eu falo aqui sobre adventismo, e eu faço afirmações contundentes, inclusive com fontes primárias, eu falo porque eu tenho certeza. E se eu cometo alguma gafe aqui de falar alguma coisa que não foi daquele jeito, eu faço um vídeo, eu me retrato, eu mostro aonde que eu me equivoquei, porque nós não estamos aqui para trabalhar com a mentira. Nós estamos aqui para trabalhar com a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, em primeiro lugar, ao internauta que me questionou aqui, quando a gente lê lá em Apocalipse, o espírito de profecia é o testemunho a respeito de Jesus. Quem vem testificar sobre Jesus e convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, como está lá em João, é o Espírito Santo. Então, não tem nada a ver com Ellen G. White. Ellen G. White é uma profeta para os adventistas, e não tem nada a ver com a Bíblia e com a palavra de Deus. Ela até tenta se colocar no lugar do Espírito Santo para os adventistas, porque é ela que deu, e ainda dá, porque a palavra que ela escreveu se tornou uma palavra no mesmo nível que as Sagradas Escrituras. Isso, quando não, é superior à mesma. Eu tenho um vídeo aqui de uma líder adventista, que ela fala uns absurdos ali, que eu quero até compilar algumas coisas, e você observa ela trocando a Bíblia e os escritos de Ellen White, intercambiando entre uma frase e outra para explicar um assunto. Ou seja, a Bíblia e Ellen G. White como verdade absoluta sobre uma temática. Isso, gente, é feito escandalosamente dentro dos arraiais adventistas. Isso é feito entre eles. O Leandro Quadros, o Rodrigo Silva, o Sérgio Monteiro, esse pessoal, quando vem na internet, quando vem a público, eles não fazem isso assim, porque é muito escandaloso. Mas lá dentro, nas entranhas do adventismo, o adventista que está me ouvindo sabe. Ellen G. White e Bíblia Sagrada são intercambiáveis, porque estão no mesmo nível de canonicidade, o que é totalmente arbitrário. Mas como eu acessei o link em inglês, e só uma parte do texto, como eu não tenho livro em português, porque não tenho em português, entrei em contato com a irmã Débora, que é uma adventista de berço, que também saiu do adventismo, uma irmã maravilhosa. E ela achou para mim o livro, ela comprou o livro em inglês, que não tem em português. Ela até tentou comparar os dois textos, se estivesse em português. E ela mandou aí para mim, eu estou pondo aí na tela para você o livro, está categoricamente escrito, deve-se primeiro descobrir se o doente tem retido o dismo, ou tem causado problema na igreja. E aí a Débora comprou o livro, ela leu todo o tópico, e ela mandou o áudio para mim, que eu vou soltar o áudio dela, depois eu volto para responder todas as acusações do adventista para você acompanhar. Escuta a Débora aí um pouquinho agora. Vamos ouvi-la. Pastor Martinez, olha, eu, essa pesquisa me deu trabalho, viu? Porque eu queria procurar, encontrar em português, e não encontrei. Eu vi várias, várias edições do livro Conselho sobre Saúde. Inclusive, eu tenho aqui, que a amiga minha me mandou fotos, em inglês, uma edição de 1905, muito, muito antigo mesmo o livro, com certeza, sem nenhuma alteração. É muito complicado o que ela fala lá naquele, no capítulo de Como Orar pelos Doentes, porque ela diz coisas que, não é Deus, sabe? O amor de Deus não se manifesta dessa maneira. e ela diz que, se você não guardar os mandamentos, você não vai ser curado. Você não vai ser curado se Deus sabe que você não vai se alimentar bem, porque a gente sabe que a situação dentro da igreja é que a gente tem que se alimentar bem para poder ser salvo. Isso tudo é uma coisa que, quando você lê, você tem que entender que está dentro da igreja que viveu naquela instituição, na seita. Aí você entende o que realmente significa. Então, o capítulo sobre oração pelo doente é uma coisa, assim, incrível que o Deus que é Ellen White, eu sempre falo que o Jesus de Ellen White não é o Jesus da Bíblia, muito menos é Deus. E eu encontrei, tem um livro aqui chamado Healthful Living e eu comprei, estou mandando as fotos para o senhor em inglês. Realmente, se você for para o Ellen White State, no whitestate.org na internet, você vai encontrar também nesse mesmo livro, porque esse livro é, na verdade, uma compilação desse Ciência do Bom Viver, e com muitos conselhos e artigos e testemunhos não publicados em livros específicos, mas eles foram compilados nesse livro que eu não acredito que vocês têm aí no Brasil. Brasil, mas está para todo mundo ver aqui o que aí é chamado o Centro White, e ela falou isso mesmo, que se você, antes de você orar para o doente, você tem que ter certeza que ele não está sem devolver o dízimo, porque esse pecado Deus não vai perdoar. Gente, está aí a irmã Débora, primeiro eu quero aqui externar meu agradecimento a todo o sacrifício dela, ela queria, inclusive, achar o livro, se tinha essa tradução em português, não tem em português, isso aí é um compilado que só tem nos Estados Unidos, ela comprou o livro, de novo, estou pondo aí na tela para você, está aí grifado o texto em inglês para você mesmo fazer sua tradução, ela leu todo o contexto e o contexto é esse mesmo, se a pessoa não está guardando a lei, se a pessoa não está dentro dos princípios de dízimos que o adventismo coloca, ela não vai receber oração, isso aí é a orientação profética de Ellen G. White, então, eu quero que você, telespectador, veja o zelo que nós temos com as coisas, hoje, enquanto conversamos aqui, chegou um livro sobre Ellen G. White, mais um que nós adquirimos, eu não só vejo na internet, eu compro livro físico, o trabalho que nós fazemos aqui é sério, tenho pessoas nos Estados Unidos, tenho uma irmã que é mais adventista em Portugal, esse pessoal sempre me manda material, a gente está sempre em contato, o Gleison Persio que está nos Estados Unidos, que é adventista de quarta geração, então, a gente não está brincando aqui com a nossa pesquisa, quando a gente fala que o adventismo é perigoso, é sectário, é até luciférico nós damos as evidências, a outra parte do que o rapaz falou, eu quero colocar parte por parte, é que Ellen White nunca falou mal de outras igrejas, gente, olha aí o texto que eu tirei, uma citação do doutor Cunwright, do adventismo do sétimo dia renunciado, estou pondo aí na tela, olha o que ela fala das outras igrejas, se ele, Deus, está conosco, não pode estar com as igrejas populares em nenhum aspecto, já que elas rejeitaram a mensagem do advento de 1843-44, a mão de Deus não pode direcionar dois movimentos de natureza tão antagônicas, ou seja, as igrejas contemporâneas de Ellen G. White não aceitaram o juízo investigativo, não aceitaram a data marcada por ela, inclusive a minha igreja, a igreja batista, logo, ela está dizendo que Deus está terminantemente contra tais igrejas e não as aceita mais, ela deixa isso claro, ou está conosco Deus, ou está com eles, mas não pode estar com ambos, logo, você que é batista e recebe o Rodrigo Silva na sua igreja, você está pisando o sangue de Jesus trazendo um falso profeta na sua igreja que pensa isso a respeito das nossas instituições, está aí, eu estou lendo para você, está aí a fonte, o livro em inglês, ela falou isso em 1887, está tudo aí, com relação a ela não ter falado que as igrejas são sinagogas de satanás e etc, falou, ela disse que as igrejas são caídas, as denominações, são corruptas, são possuídas pelo diabo e abandonadas por Deus, eu já fiz dois vídeos sobre isso, está aí a citação, ela disse que as igrejas quando oram, quem responde são os demônios, ela disse, está aí o texto, ela disse que as igrejas estão cheias de fornicação e adultério, as denominações, está aí o texto, elas dizem que as pessoas devem abandonar os falsos ensinos das igrejas evangélicas, pois são diabólicos, aí eu pergunto, quem é que está dizendo a verdade, o Rodrigo Silva, o Leandro Quadros, o Ivan Saraiva, o Sérgio Monteiro ou a profetisa deles, que para eles é inerrante, eles querem nos fazer de obtusados, de ignorantes, eles contam com a nossa estupidez, com a nossa alucinação dos fatos, ou com a sua no caso, porque eu não levo Rodrigo Silva, Leandro Quadros, eu não dou brecha para adventistas, outro dia eles chegaram lá na nossa igreja, outro dia não, alguns anos atrás aí, com uma lista de pastores, de pastores batistas, estamos fazendo uma campanha nas igrejas batistas, aqui da sua cidade, região, está aqui as igrejas, com autorização da nossa associação para visitar as igrejas, falei, tá, mas vocês estão falando do que? A de saúde, não sei o que, falei, mas esse selo aqui não é da igreja adventista, da casa publicadora? É, nós trabalhamos com material da casa publicadora, eu falei, e vocês são adventistas? Sim, somos, falei, pode ir embora, e aí já fui falando com eles, mandei embora, mandei embora, mas já tinha enganado um monte de pastor da nossa, da nossa associação e da nossa região, depois eu liguei lá para avisá-los, mas já tinha enganado, pegado o endereço, pegado o nome, distribuído o material da seita dentro das igrejas, olha como eles são, eles é que são diabólicos, os adventistas, nós não, nós trabalhamos com a verdade, nós não fazemos proselitismo desonesto, então gente, tá aí, eu tô mostrando para vocês a verdade, os fatos, o adventismo, sim, eles são luciféricos, eles são maldórios, LG White ensinou a fazer essas mentiras no livro com o autor evangelista, que é para você chegar perto das pessoas evangélicas, fingir que é evangélico e depois dar o bote, são verdadeiras serpentes enganadoras, acorda, você que é evangélico, acorda. Bem, reitero o que nós estamos falando aqui, nós só mostramos a verdade, os fatos, você não precisa acreditar em nós, você pode pegar o seu material, você pode conferir, quem quiser, PDF eu tenho aqui, você vai lá nos originais, tem o site em inglês, tem o site em português, é só você querer ver, e conhecereis de novo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito obrigado, se Deus permitir, até o próximo vídeo, reitero mais uma vez meu agradecimento à irmã Débora nos Estados Unidos, obrigado a todos que cooperam conosco, e até a próxima oportunidade. e até a próxima oportunidade.